Fala galera do meu canal, hoje estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês no vídeo de hoje a gente começou a doma do bezerrinho a gente emarrou ele no boizão para dar uns puxão nele a gente vai lá na casa do nosso primo, lá em cima chegar lá a gente vai mostrar os bichos para vocês, lá tem uns porcos é legal demais, vamos embora vamos ver se ele vai acompanhar ai já está pegando pirraço agora não sei se está pegando pirraço ele estava esticando para trás bora, bora para frente mas ele já está acostumando a andar já atrás do boi gente é até engraçado que esse boi já foi desse tamanho vamos arrumar aqui a monta do bicho vamos embora vamos gente na hora que ele trava o boi puxa receba se for para a gente puxar tudo no na noja gente que tem um curralzão vai precisar cheio de boi tem um monte de cachorro aqui cachorro levantou de matar eles quando estiver lá na frente eu volto ai galera nós já passamos perto dos cachorros enjoados pelo amor de Deus pensa no lugar que tem cachorro é esse lugar nosso gente olha o tamanho da lagoa é muito bonito ali é muito bonito ali vocês não esquecem também de deixar o like e se inscrever no canal eu vou deixar também o instagram fiquem assado ai nos comentários o link vocês vai lá e dá uma focinha lá gente eu posto stories lá todo dia quando a cabrita criar vocês já estão vendo lá vambora vamos tem hora que tem o boi pegando pirraço lá tem boi também vocês conhecem lá roça de mamão tem cheio de mamão gente ali tem uma roça de milho tá cheio bora mais pra frente a gente vai gravar mostrando pôr na argola ali deixa ele crescer mesmo um pouco porque ele tá indo por cima vambora brinquedo a gente choveu aqui com vento olha pra vocês verem tão baixo dando medo assim o branco foi forte aqui vambora vão olha aqui tão boa até barranha olha pra vocês verem o tamanho dessa roça de milho isso ai tem é do meu tio e do outro homem lá não sei como que é o nome dele vambora quente você vê um monte de imérito Rio eu ajudei eles que estaria com ter milho aqui vambora vamos vambora brinquedo vambora vambora brinquedo Vamo, vamo, vamo Bezerri até que ta acompanhando, legal Vai Bora, bora vinteiro Agora que a gente tiver na porteira, a gente volta com a sexta Aí galera, nós chegou aqui na porteira O boizão já ta sentindo o cheiro dos outros Mas eu acho que aqui não tem boi má Se tiver, nós vai ter que arranjar algum tempo ali Vai lá pra vocês verem lá que tem outro Mas tem boi bonito, não sei se vai dar pra ver É muito longe, mas tem um boi ali Que é lindo, vamo lá Gente, o bezerrinho veio tranquilo Pensei que não ia vir Veio normal Vamo as vaca ali, gente O boi já ta sentindo aqui Deixa eu enxergar a cabeça dele aqui no barranco Pra nós ver se não vai enxergar Olha Olha Só que aqui a parede é abrida Parede dura, não tem jeito de rapar, não vamo mais Toda vez que chega ali na parede, eu quero rapar a cabeça Tentei ver se a gente acha pau galera Porque se a gente tiver mais boi ali, a gente vai ficar feita Agora que a gente tiver no curral, a gente volta Aí galera, a gente ta chegando no curral aqui da casa Ó o vizinho ta até caindo Ó o vizinho Mão dele entra na corda Tira É muito burro Vambora agora Vamo Tadinho 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 Aqui eu não moro ninguém Isso tá construindo a casa Depois eu vou mostrar pra vocês o bezerro Aí eu volto com vocês, vou amarrar aqui o boi Aí galera, como é que tá os bezerros? Olha pra vocês verem Que boi que esse bezerro vira, hein? Olha pra vocês verem Esse boizinho vem de mansa ele, hein? Olha o estilo dele Olha o outro, como é que é bonitinho Só que esse daqui é mais pé duro de lá, é menos Olha pra vocês verem como é que ele é ajeitado Mãe de Deus não tá aqui não E eu mostro ele pra vocês Agora eu vou voltar com vocês lá no chiqueiro Aí galera, vamos lá pra ver Gente A porta aqui tá quase criando Aí galera, como é que tá? Cheinha de leitãozinho, tudo gordinho Olha pra vocês verem Como é que tá bonitinho Capitadinho, ele bonitinho, vamos ver se tem como ver Relo, relo Gente, olha que bonitinho esse miudinho Olha o tamanhozinho de estranhozinho, gente Muito porcura, né? Isso daqui eu não sei se é porco ou se é capato Olha o tamanho, gente Não precisa ver o tamanho não Olha o tamanho Isso daqui é tudo porco caipira Aqui eles não mexem muito com porco durota Mas é porco caipira Mas é porco caipira Olha vocês verem que bonitinho os bichinhos Tudo lisinho Leite só pra isso Olha pra vocês verem a grossura Tem uns até sem rabo, gente Olha a grossura esse leitão Porque os outros Morde aí e vai ficar rápido Aqui não tem nada Mas vai ter Mas vai ter Porque ele comprou mais porco Gente, olha o mesmo assustado Engraçado demais O mesmo assusto Gente, tem um tão pequenininho Bonitinho Cadê o pequenininho? Esse daqui Não, é o de lá Tá atrás da mangueira É, aqui Parece um tatuzinho Depois a gente volta lá no boi com vocês Aí galera, nós já tá indo Nós vamos chegar lá beirando dos bois Os bois que ficam aqui Entendi Só que nós vamos ter que dar a volta lá por lá Vamos embora Chegar lá pra vocês verem Gente, o bezerro tá passando na frente do boi? Olha aqui o que ele vai fazer Já fez Não vai fazer, já fez Faça 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 Que você for fazer essa ganeira Espera aí gente Vamos tirar aqui Uma mão Depois a outra Vamos embora Na hora que estiver lá nos bois Eu volto com vocês Aí galera Como é que tem um poço Com água muito clara Vocês tem que ver Tem uma mina enorme aí dentro E não vai dar pra gravar os bois Porque enquanto nós estávamos lá Eu pensei que eles estavam ali Só que eu já fui embora já Infelizmente Não vai ter como nós mostrar Queria mostrar pra vocês Como que as vacas do que tá durmo Vamos embora Bora 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 Gente, o bezerro tá acompanhando tranquilo Tá querendo que passa na frente Fiz mal Eu vou desse lado aqui Pra ele não passar na frente do boi Vão Aí eu vou indo aqui Gente, esse boi tem uma poço Esse poço E ele trouxe um pau de lenha Pra gente ver o tamanho Vocês comentam aí também Se vocês querem que a gente faz vídeo Com ele do seu lenha A gente faz Olha que a mulher fede Vamos Vamos lá E a reembola tudo Grande demais Já vai E a gente volta Aí galera Já acabou Esse bezerro aqui Vocês tem que ver Ele começou a cair ali Tadinho Mas não machucou não É por causa que o boi Ele passou a corda E o boi faz força demais Aí galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou Deixa o like Não se esquece de se inscrever Que estamos rumo a Mil e 100 inscritos E depois tem mais